Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma leitura de How to Rap. Vamos nessa, paramos aqui. Energia. Outra boa maneira de envolver a multidão em sua apresentação é manter um alto nível de energia. Se você não tiver energia no palco, o público também não terá. Vá diga, eles precisam sentir sua energia e se virem você sentindo, eles vão sentir. Se você está apenas parado lá e não está dando a eles nenhum tipo de habilidade, então eles simplesmente ficarão lá também. O nível de energia de sua apresentação é uma das maiores diferenças entre uma apresentação ao vivo e uma gravação em estúdio. Mini Pass, Jedi Mind Tricks. Quando você é um grupo que se concentra tanto na energia quanto nós, é uma grande diferença entre estar no estúdio e apresentando-se ao vivo. Talvez, se você falar com pessoas que fazem música mais descontraída, não faz muita diferença. Mas para nós, é sair de uma sessão de estúdio relaxada e depois ir para mil pessoas em um mosh pit. Parte dessa energia pode vir da própria mão. Red Stars, Onix. Nossa energia em nossa música é tão louca. É muito louca. Quando Slam começa, acho que é o nome da música, Eu não vi nenhum registro na história do rap que destruiu a porra de uma multidão pior do que a Slam. Eu não vi ainda. Quando esse disco toca, todo mundo está morto. Sinto muito por alguém ter vindo atrás de nós. Muitos MCs também falam sobre como gostam de se alimentar de energias que os fãs lhe dão. Nossa, eu gosto muito de me alimentar de energia. A energia de um fã que adora sua música e pagou para vir TV e eles cantam todas as suas falas com você é demais. Gosto dessa energia. Estilo. É o isso. No show, você sente a energia de tudo e está absorvendo isso. E quando você está no microfone, você simplesmente explode. Movimento no palco. Muitos artistas do hip hop acham que é necessário se movimentar muito no palco. Não apenas para agitar a multidão e manter a energia alta, mas simplesmente para ser mais divertido visualmente também. Big Dad Kane. É bom dominar o movimento geral do palco. Como você sabe como trabalhar o palco. Você tem que criar um palco à esquerda e um palco à esquerda. As pessoas do lado direito não se sentem enganadas porque você ficou no centro do palco durante todo o show. Você não trouxe uma comitiva inteira de fita da mãe. Tendo brilhar e o público nem consegue ver a pessoa que está cantando a música. David Banner. Não estou apenas no palco. Estou mergulhando na multidão. Faço qualquer coisa para que as pessoas se sintam cativadas. Seja orando no palco, seja o que for. É a melhor sensação ter pessoas cativadas. Se você quer ter um desempenho melhor, corra. Faça exercícios. Royce. Você vai lá e trabalha, cara. E no final do show você deve estar suando. Deve parecer que as pessoas estão valendo a pena. Isso é um bom show para mim. Mostrar Rhymes faz isso. Em Up Smoke Tour, foi provavelmente o melhor show de hip hop que já vi. The Glow in the Dark Tour. Eu vi clipes disso. Kanye estava fazendo seu trabalho nisso. As pessoas que realmente estão trabalhando, cara. As pessoas que realmente estão trabalhando, cara. Usher deve um show muito bom. Teve um show muito bom. Ele saiu e trabalhou duro. Eu gosto desse tipo de show. Seu movimento no palco pode até refletir o conteúdo das suas letras, ajudando o público a se conectar melhor com a sua música. Caches. Você tem que estar animado. Se digo que estou correndo pelo quarteirão, ou a polícia está procurando por mim, ou estou colocando meu dedo do meio para cima, estou fazendo isso com a multidão quando estou fazendo o rap do disco. Estou agindo como se estivesse fugindo da lei. Me perco na música e eles veem isso e se alimentam dessa energia. Mesmo que esse não seja um dos seus álbuns favoritos, eles vão voltar e vão aproveitar esse álbum agora. Eles dizem, uau, você acabou de ver isso? A maioria dos MCs sugere que interagir com a multidão em algum nível também cria uma conexão maior com os fãs e torna o show mais divertido. É bom ter interação com a multidão, deixando-os saber que você está ao seu lado, prestando serviço para eles. Nem tudo é sobre você. Nem tudo é sobre a gente. A gente, mesmo o show sendo nosso, a gente dá o centro da atenção, o centro é o público. Interagir com o público faz eles despertarem, faz eles perceberem que você está, se importa com eles. Desde uma coisa simples, como você está fora da sua cidade, você substitui um lugar na sua música pelo nome da cidade. Ou dar um salve na cidade já pode ser muito significativo. Big Dad King. Você tem que interagir com a multidão fazendo contato visual com uma garota na plateia. Arrancar o chapéu de alguém, colocá-lo na sua cabeça, coisa assim. Onde eles sabem que você os reconhece. É isso. Mano, a parada, eu uso uma técnica. E é o seguinte. Pega alguém que está muito focado no show, olha para aquela pessoa. Eu desfoco a visão. Tipo assim, estou aqui, olha. A pessoa. Mas eu não estou enxergando. Então assim, a pessoa me vê e o público vê e fala, caramba. Confiança. Tá? Passado. Vamos nessa. Fred Starr, Zonix. Eu sei como falar com as pessoas. Run DMC me ensinou muito. Apenas indo aos shows deles e Jam Master Game dizendo. Ei, cara. Você tem que falar com a multidão. Você tem que fazer a multidão sentir você. Eles tem que te amar, cara. Eles precisam entender você antes mesmo de você dizer qualquer coisa. Elementos interativos fortes como o crown surfing ou fazer a multidão completar frases. São uma ótima maneira de fazer com que o público faça parte do show. Fazer completar frases, fazer eles completarem os ganchos, né? É muito bom. Rock. Helta, Skelta. Não é nada como o vício. A pressa de dizer. Quando eu digo Helta, vocês dizem Skelta. E eu digo Helta e vocês vão Skelta. Se eu fizer essa merda cem vezes, se eu disser Helta, eles irão Skelta. Se eu pular no meio da porra da multidão, eles vão me carregar como um cego. Tem 1,80. Eles vão me passar. Então, se eu apenas apontar com o dedo de volta para o palco, eles vão me passar de volta para o palco. Eles vão me jogar no palco a tempo do meu verso. Não há comparação com esse poder ali. Eu vou cair de pé. Estou fresh assim. Sensacional. Outra maneira de adicionar interatividade é aprender sobre as cidades em que você está apresentando. Para que possa personalizar no show para esses locais específicos. Mors. Você tem que interagir mais com a multidão. Se você está na cidade deles, precisa ser observador. Se você estiver dirigindo até o local, você deve ver algo único sobre aquela cidade. Então, seu show é diferente. Você não está fazendo a mesma coisa em todas as cidades. Ser espontâneo. Improvisado. E for styling. Se um artista encontra uma maneira de fazer seu show para ser espontâneo, é mais provável que o público o ache emocionante e memorável. O teste da Alkaholics diz. Não faça coisas que são típicas. Cada vez que fazemos um show, ninguém sabe o que esperar. Seja espontâneo. O momento. Uma ótima maneira de adicionar espontaneidade a um show ao vivo é usar o estilo livre em certas partes de sua apresentação. Sútil capítulo 9, página 181. Você pode executar versos separados de estilo livre ou improvisar novas letras para partes de suas músicas regulares. Eu faço freestyle em shows. A maioria dos meus shows eu faço isso. Quando eu tiver a oportunidade, geralmente no final do show, estarei saindo do set e depois volto e fico tipo, e aí? E vai ser sem batida e vou apenas fazer freestyle. Algo sobre onde quer que eu esteja e sobre as pessoas na multidão. Os fãs gostam porque sabem que é um verdadeiro estilo livre. Isso acrescenta muito, porque é como se você tivesse algo que eu não vou lembrar e você vai lembrar apenas uma parte do que ouviu. E não posso duplicar isso em outro estado ou em outro local. Para que eles possam ver isso e sair com algo especial. Todos que estavam lá naquela noite tem algo que ninguém mais poderá receber novamente. Pessoal, esse fim de semana, né? Eu... Fui fazer minha primeira apresentação como trabalho solo, assim, no meu granete. Foi coisa rápida. Duas músicas. Fui fazer minha primeira apresentação como trabalho solo, assim, no meu granete. Uma cerveja nova patrocina o rap. E é o... Fui no Instagram. Eu sou um dos jurados fixos há um ano. e fui lá, fiz dois sons, né, tava muito cheio, tava estilo festival, né, foi uma festa fechada da cerveja, né, então eu achei que seria algo meio intimista, mas não, foi algo gigante, e fazia tempo que eu não fazia um show, um equipamento de um nível alto, assim, né, pra muitas pessoas e tal, eu tava com saudade, né, fiquei bem à vontade, eu tinha feito essas duas músicas no meu evento mensal, junto com os meninos do Audio A3, mas, então eu já tava, vamos dizer assim, acostumado com o público de novo, que depois de dois anos, praticamente, aí, né, com essas questões da pandemia, eu lembro que minha primeira volta com o Audio A3, eu fiquei um pouquinho tímido e tal, mas tava tudo bem lá, e aí eu fiquei, voltei empolgado, no Super Piracicaba, e domingo, eu tava assistindo o show de um cara que eu sou muito foco, que é o Stromae, ou Stromae, não sei como é que fala, e, mano, a performance do Stromae é incrível, né, assim como são os clipes dele, tudo muito incrível, assim, muito insano, e ele fez uma capela no final do show, incrível, chamou toda a banda, e eles fizeram várias vozes, como se fosse aqueles da KPA, sabe, sabe, que eles, tudo combinadinho e tal, eu achei incrível aquilo, Stromae é um show, é um artista muito, para aqueles que é difícil, você fala se ele é hip-hop, se ele é música eletrônica, tem até cavaquinho no show dele, ele é um cara francês, tem um cavaquinho no show, sei que os franceses adoram os brasileiros, mas nesse nível de colocar na performance do show, ainda não tinha visto tanto, assim, de perto, e, pô, uma outra dica que eu posso dar, é, assistam a um monte de shows, vai lá no YouTube e pesquisem por bons shows, assistam o conteúdo inteiro, perceba os momentos, as trocas de roupa, se você for bom no freestyle, também será capaz de se adaptar às surpresas que inevitavelmente surgem durante as apresentações ao vivo, e, independentemente do que aconteça durante o show, você poderá continuar fazendo o show. A Cure Estou sempre praticando sessões de freestyle com diferentes artistas com quem ensaio, essa é uma habilidade muito valiosa, porque a qualquer momento você pode perder seu estado de foco durante uma apresentação, algo pode acontecer na multidão que muda o humor da coisa toda, então você sempre deve ser capaz de ter essas habilidades para apoiá-lo, se há algo acontecendo. A capacidade de improvisação é particularmente importante quando você comete um erro, uma vez que precisa continuar e corrigi-lo na hora, ou se... Você sabe que no estúdio você pode parar, não é como se você estivesse no palco, você não pode passar por uma gravação no palco e parar e dizer, Ei, preciso de um soco... Mars Sua... Mars Sua improvisação tem que ser alta, é assim que você envolve a multidão, se você escorregar e cair, precisa ser capaz de voltar e ser espiritual. Cometer um erro e ter que se ajustar pode até tornar o show mais interessante, se você responder com uma improvisação memorável, é verdade. One Below Quando algo está ao vivo, há muito espaço para oportunidades, você pode cometer um erro ao vivo, e a pior parte de cometer um erro ao vivo é porque não se trata da maneira como você comete um erro, é a maneira de corrigir isso... É a maneira de corrigir isso que o torna bom ou ruim. Você poderia deixar cair uma garrafa no palco, e então espontaneamente pode falar sobre isso, e agora é engraçado, e não tipo, Ah, cara, esse cara é desajeitado. Pessoal, isso... Sabe aquele filme do... Rock, né? É... O personagem é o Rock Balboa, né? Ah... Tem uma frase... Esplemática do filme que ele fala que... O que importa não é o qual você bate, né? Mas é o qual você aguenta apanhar. Sobre o show ao vivo é muito parecido, porque assim, não importa o quão decorado você esteja em relação à música, não importa o quão decorado você esteja em relação à performance, não importa o quão você não erre, o que importa é a sua capacidade de incluir o erro no seu show. Se você colocar no YouTube erro de artistas, né? Coletânea da Beyoncé de erro, você tem coletânea da Michael Jackson. Mano, eles são artistas que às vezes eles tropeçam, eles caem no palco, assim, horrivelmente. Levantam e seguem como se aquilo fosse parte do show. Uma maneira que, assim, às vezes você ignora e às vezes você acha que realmente faz parte do show. Ao contrário de pessoas, por exemplo, a performance da... da... da London B, da Bridgetman Flow, ela erra uma palavrinha boba, assim, na música, cara. Ela faz uma cara de decepção, de negação, uma cara de derrota que fica mais evidente do que o próprio erro dela, né? E falar nisso, né? Se tiver algum espaço para inserção no corte disso aqui, eu também errei nesse show que eu fiz nessa apresentação que eu fiz no sábado. Enfim, né? Tipo, tudo vai passar uma música recente, mas os versos são fáceis. Eu já tinha feito esses versos em algumas apresentações e tinha ido tudo bem. Eu não sei se foi por causa do tamanho da multidão. Eu sei que eu perdi o primeiro verso na volta, assim, perdi, tipo assim, como que é mesmo o primeiro verso? Aí eu me perdi, deu... o compasso começou e eu não podia ficar parado. Então eu repeti o compasso da primeira parte, o primeiro verso da segunda parte, já percebi que, tipo, mano, não vou conseguir lembrar mais, agora já me perdi. Aí eu aceitei, eu comecei o improviso no mesmo ritmo e com o mesmo final, né? Por exemplo, a primeira parte seria algo do tipo assim... E aí, dessa metade pra frente, ela é repetida nas duas partes. Então aí, faz de lembrar. E aí o que eu fiz? Eu errei, me perdi. Fiz o primeiro verso da primeira parte e daí pra frente eu aproveitei. Então ficou algo do tipo assim... É... Que bonito e esquisito. Sinto real, me acho rei em qualquer tipo de recinto. Acho que eu faço isso. Se não me engano, a idade era 10 dos 35. Eu faço porque, repito. Quando eu chego, eu gosto. Se eu erro, eu improviso. E eu sempre admito. Por isso que quando eu erro, eu já chego e brinco. E aí eu já segui a parte normal que eu lembrava, que ela já tem uma quebra, uma repetição, né? Que é... A vida é ciclo e eu repito. Eu me dedico mais, eu me complico. E aí segui normal. E a cara... Ah, vê o que eu tô fazendo. Na verdade, eu tava dominando. Modéstia à parte, eu sinto que eu domino o show. No erro e no acerto. Né? Claro que eu não sou a pessoa que mais gosta de ensaiar. Eu só ensaio muito mesmo pra eventos especiais. Por exemplo, TV, show de lançamento. Aí esses eu treino um mês, semana, né? Mas sozinho, assim, pra algo, pra coisas pequenas. Treino pouco. Muito pouco. E... Estou falando que isso é certo. Tá? Mas bem que errado também. Só que o que acontece, Tanei? Por outro lado, eu me apresento muito. Eu me exponho muito. Eu faço muita live. Eu dou muita aula. Eu vendi 5 mil álbuns na rua, fazendo improviso pras pessoas. Fazendo... Então vamos dizer que eu vendi uma média de 20 por dia. 10 álbuns. Põe aí, 10 álbuns por dia. Pra vender 10, eu teria que falar mais ou menos com 20 mesas. São 20 shows particulares por dia, sabe? Se entrar nas escolas, foi dois anos. Toda segunda-feira em escola. Então era uma época que eu não ensaiava nada. Porque eu tava no palco sempre. Eu tava nos pontos sempre. Eu lembro que... Outras pessoas que faziam parte comigo desse projeto. Por exemplo, o Gordão, né? Do Graeme Gordão. O Alex, do Classe na Pista. A gente tinha... É... Muita sintonia. A gente fazia isso... Há dois anos, toda vez... Há dois anos, uma vez por semana, são 100 sessões. A cada sete dias. São... Não. São 100 sessões... São 50 sessões por ano. Sendo repetidas a cada sete dias. Fora que às vezes a gente se trombava em estúdio. Às vezes a gente fazia os shows de fim de semana mesmo. Tanto é que no último show... Daniel Garnetti Pequeno... Durante o show, eu errei junto com o Pequeno, assim, tipo, da... Fazia muito tempo que o Pequeno não fazia o show. Geralmente no show com o Pequeno eu erro mais. Nesse show... Último com o Pequeno, não sei se eu errei, mas eu pelo menos não lembro. Mas eu não falo nem de eu, mas eu falo assim, da gente dessincronizar a vó, deixar espaço vago onde é pra deixar. Ou ter duas vozes, ter uma voz só, mas era pra ter todas as vozes. Coisas assim, coisas pequenas. Eu errei isso com o Pequeno. Com eles não. Por quê? Porque eu já fiquei em palco com eles há dois anos, direto. Com o Pequeno, lógico, eu convivei mais. Mas eu já estava há dois anos convivei. Eu vi uma frase muito boa que diz assim... Não se prepare... Só deixa eu falar essa frase que você vai fazer fora. Não se prepare tanto a ponto de você gastar o tanto que você não renda na performance. Isso não é desculpa você não ensaiar, né? Eu quero dizer assim... Parafraseando uma frase do Marechal, que eu fiz com ele... Eu pergunto assim pra ele... Marechal, talento ou trabalho duro? Ele fala trabalho inteligente. É isso. O ensaio deve ser um trabalho inteligente. Tipo... Deve ter as suas repetições certas. Se você tem a oportunidade de fazer shows menores com mais frequência, eles funcionam como ensaio aberto. Então, por exemplo... A minha experiência na escola... Funcionou como ensaio aberto. E aberto pra melhor fase possível. Pré-adolescência e adolescência. Por quê? Porque eles é que sabem o que está rolando de música no momento. Eles é que sabem. Então, você vai fazer uma performance que não tem pressão pra eles. E ao mesmo tempo, não tendo pressão, você já faz as suas experimentações e você já observa a reação deles, você já testa seus ganchos. Então, eu sou um artista muito da observação. Eu discoteco pra observar as músicas que estão funcionando. Eu faço shows em escola pra observar os ganchos que estão funcionando. Eu sou jurado num minuto de rap pra observar como que a galera tá comprando. Acho que isso traz minimamente um senso de pluralidade das minhas músicas. Acho que as minhas músicas, ao mesmo tempo que elas... Elas são elaboradas, elas também têm ganchos memoráveis. E não no sentido de memorável, tipo, uau, clássico. Não, no sentido de memória mesmo, de ser fácil de reproduzir, né? Tipo, tira no escuro, né? Quem vê? Quem vê? Quem vê? Fácil, vou tirar junto. Ah, Eletrobaqu. 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 Eletrobaqu, é só chegar, Eletrobaqu. Sabe? Então isso me traz um bom... Esse senso, né? Então eu acho assim... O recesso de ensaio... É pra quem tem falta de show. Não tô falando aqui... Não no sentido pejorativo, sabe? Eu não tenho muitos shows hoje. Principalmente. Mas eu tinha muita apresentação semanal nas escolas. Então... Esse era o meu ensaio já. Se você já se apresenta, sei lá, semanalmente, por mais de um ano... Esse já é o seu ensaio, entendeu? Ó, sim, o jogo. Quem tem jogo toda semana, três jogos por semana... Você só vai no treino pra acertar arremesso, só. Passa. Então no basquete, né? E o resto é no jogo. Agora, se você joga uma vez por mês, aí você tem que terminar muito, tá? Mas acho que é importante ter essa sacada ao vivo de você não fazer careta quando você erra. Você criar algo em cima do erro e parecer que era do show. Você errar de uma maneira muito grande e não tem como esconder. E você adicionar uma piada naquilo. Dominar a situação. Adicionando algo extra. Alguns artistas gostam de repassar todas as suas canções mais conhecidas e tentar executá-las de maneira semelhante ao som das gravações. E essa estratégia geralmente funciona bem. Mas outros artistas preferem mudar as músicas e dar ao público coisas essas que eles não ouviram no álbum. Uma surpresa ou bônus por vir ao show. Essa parte, pra quem não tava vendo aí, ó. O que é certo no show? Reproduzir igual ao álbum ou criar algo extra? Tem certo ou errado, né? Seu senso em relação ao seu público é confortável. Royce. É bom ser capaz de enganar o público para que eles não saibam o que está por vir. Surpresas em shows de hip hop ao vivo são sempre boas. Big Dad Kane. Eu sinto que você tem que dar a alguém algo extra. Você não deve simplesmente vir a um show e apresentar seu sucesso e pular. Porque se for esse o caso, então eles poderiam ter apenas ficado em casa ouvindo o álbum. Dê a eles algo extra. Dê a eles um estilo livre ou dois. Talvez um pouco de dança, se você quiser ir lá. Eu não sei como b-boy você consegue ser. Se o DJ fez um solo em que ele fazia alguns scratch sofisticados, seja qual for o caso, jogando algumas camisetas para a multidão, apenas algo extra. Além, que eles ouvem na música o tempo todo. Mesmo se você estiver fazendo uma música, você pega as últimas quatro linhas de um verso e muda para outra coisa. Apenas algo extra, onde havia algo, tipo de reviravolta, onde eles sentiam que tinha algo diferente do que tinha no álbum. Às vezes os MCs usam uma combinação dessas duas técnicas. Eles acham que alguma música funciona melhor do jeito que estão no disco, mas que outras podem ser alteradas para torná-las mais frescas e interessantes. Escure de ir. Certas músicas você tem que apresentar como no álbum, como quando eu faço It Time, PSK e Saturday Night. Essas músicas devem soar como o álbum. Outras músicas podem soar mais como um estilo livre, então é saber como as músicas devem soar e fazer o público sentir que é algo definitivamente especial. Se estou fazendo algo com a banda ao vivo, certas músicas que posso fazer com Saturday Night e Good Time, eu posso fazer, mas para PSK é melhor usar a música original. Trabalhando com o Hype Man DJ ou grupo. Pode ser bom ter outra pessoa com você no palco. Seja o DJ, se é o homem da moda, uma pessoa que faz backup do rap, provisa e ajuda a animar a multidão, como Flavor, Flav, Enemy. Ou se você está em algum grupo, os outros membros do grupo. Se você é um artista solo, sem nenhum suporte no palco, deve se esforçar mais para manter o público. Aqui o MC, Jurassic Five. É muito mais fácil atuar em grupo. Há mais pessoas em quem se concentrar para o público. Se for apenas você sozinho ou apenas você DJ, então é apenas você. Você tem que ser algo que as pessoas queiram ver. Mas se você estiver em um grupo, as pessoas têm mais para se concentrar. Se você, como um membro da audiência, não gosta dessa pessoa, então você pode encontrar outra pessoa em quem você gostaria de concentrar sua atenção. Se você estava sozinho, tem que ser excepcionalmente bom. Outros artistas podem ajudá-lo a manter a energia alta. Saltar para permitir que você recupere o pôlego e o contrário ajudá-lo a se certificar de que tudo corra bem. Royce, eu tenho um hype muito bom. Meu irmão, que difícil. Eu tenho um hype muito bom. Meu irmão, que difícil. Tipo, ele quando consegue ouvir quando estou quase sem fôlego e está sempre lá. Ele quase consegue ouvir quando estou quase sem fôlego e está sempre lá. Ele nunca me decepciona. Se eu tiver que subir no palco sozinho, pelo menos meu DJ teria que ajudar a fazer alguns improvisos. Tipo, muitos dos meus versos são tão constantes com o flow que eu precisaria de alguém para me ajudar a fazer essa coisa de hype math. Eu tenho um bom hype math, então sempre funciona. Quem foi muito tempo hype math do Crioulo foi o DJ Dandã. Inclusive saiu de trás das picape e com a pessoa, com a galera junto. Muitas vezes o DJ Dandã entra no choro Crioulo agitando a galera e o Crioulo já entra cantando, né? Então é... Faz muita diferença se tem um bom hype math com você. Ou uma hype woman. Royce. Eu tenho um hype man muito bom. Ele já falou aqui. Latif. Quando você está fazendo isso ao vivo, você provavelmente vai ter que descobrir como respirar. Você está se movendo. Você pode estar na quinta música do sete e você vai ter que ter alguém dizendo em algum lugar para lhe dar um fôlego. Ou apenas mudar o seu flow como você precisa para respirar. Normalmente é apenas uma questão de fazer com que alguém acerte alguma linha ou alguma palavra em uma linha. Isso é tudo que você realmente precisa. Então você só tem seu DJ. Aprendendo com apresentações de outros artistas. Uma boa maneira de desenvolver seu estilo de performance ao vivo é estudar outros artistas que você acha que são ótimos em apresentações. Sejam outros MCs ou artistas de outros gêneros. Qual é o artista? Os MCs mais velhos respeitavam mais a arte e os shows eram loucos. Eu estudo as fitas de vídeo antigo do KRS-One, LL-Co-J, Run Jim's First. Ir para um monte de shows de punk e hardcore shows. Eu vi Tito Puente, Sergio Mendes. Ir a qualquer lugar e apenas tentar incorporar elementos de outras performances. Você pode até assistir a vários shows de um artista que você admira e tomar notas sobre o que ele ou ela faz. O Fiasco é um daqueles caras novos que tem um grande show. Eu assisti ao show dele três ou quatro vezes e sempre anoto as diferentes coisas que ele fará. Tipo, ele tem um show muito doente. Ele tem uma certa maneira de fazer tudo. Ele tem uma certa maneira de reagir na multidão. Uma combinação de coisas. O DJ talvez soando coisas nas palavras certas. Ele sempre atrai a multidão. A maioria dos MCs faz algum tipo de ensaio antes de um show ao vivo. Embora as preferências variem. Como diz o Immortal Technique, eu definitivamente ensaio, mas não tipo religiosamente. É útil experimentar. Seu desempenho na frente... Aí, peraí. Ele fala aqui. É útil experimentar seu desempenho na frente de algum tipo de multidão. A fim de ver quais reações você consegue ajustar seu desempenho de acordo. Big Noid. Eu tento ensaiar na frente de uma multidão. Mesmo que não seja uma multidão de fãs. Mesmo que sejam apenas meus manos ou algo assim. Posso dizer pelas reações deles. Em quais partes devo mudar ou em quais partes devo colocar mais energia. O ensaio também pode garantir que você tenha o tempo reduzido. De todos os aspectos da apresentação e todos os artistas funcionam bem juntos. Escolhidinho. Eu realmente dependo de todos saberem sua parte. É como futebol. Se eu sou zagueiro, estou jogando a bola e você é o Aids Receiver. É como se tivéssemos que estar tão ligados na hora do jogo. Quando eu lanço a bola. Você só tem que estar lá. Então pratico o tempo. Pratico estar em forma para pular, dançar. Nós apenas examinamos as músicas. É a lista de músicas. E eu permito que o DJ ou banda de apoio adicione em sua atividade. Tá já. Eu sou o Ófim. Nossos programas de merda são quando fazemos uma música e depois conversamos. Uma música e conversamos. Isso basicamente significa que não praticamos o show. Estamos apenas apresentando a música. Show de verdade, você quer fazer onde alguém estiver assistindo a um DVD dele. Eles não vão avançar por todas as suas pequenas partes faladas. As suas merdas. R.B.X. Eu realmente não gosto desse tipo de merda inventada. Super duper. Over practice. Sério, brilhante. Polito, cansante. Que fica na hora. Isso não é meu estilo. Eu gosto quando você chega lá e é quem você é. Ao invés de criar uma imagem e um movimento de dano. Quando ensaio, quanto ensaio é apropriado. Pode depender do tipo de show que você está fazendo também. Normalmente não ensaio para datas em clubs. Só ensaio quando estou na estrada. Como quando eu estava na turnê Usher. Nós ensaiamos quando eu estava na turnê Nelly. Nós ensaiamos para shows de verdade. Quando estamos fazendo shows em clubs e coisas assim. Eu e o Kid Fishes. Nós não precisamos de nenhum tipo de ensaio. Nós vamos lá e mesmo que não tivéssemos saído em um minuto. Nós vamos lá e isso é como uma surpresa para nós. Aprendendo as letras. Quando chegar a hora de tocar músicas ao vivo. Você pode ter que voltar a memorizá-las. Ou porque você não fez isso durante o processo de composição ou gravação. Consulte capítulo 13, página 264. Ou porque você precisa atualizar sua memória. E o Bill. É melhor você memorizar. O que você vai fazer se não memorizar? Aprendida a música. Se já se passaram três anos desde que toquei a música. Ou se nunca a toquei. Gravei canções que nunca toquei ao vivo. Até dois ou três anos depois. E acho sim. Tenho que voltar a estudar e ter certeza de me lembrar. Só porque você sabe que uma música não significa que você necessariamente se lembra de cada palavra. E será capaz de pronunciá-las corretamente em uma situação ao vivo. Então sim. Isso aconteceu antes que eu tive. Voltar a reaprender a letra. A maioria dos MCs não acha a memorização das letras para apresentações particularmente difíceis. Se murderer diz. Uma vez que os ouço algumas vezes, fico na minha cabeça. Poxa, Tito, o Clip se diz que é um processo agradável para ele. E isso vem de fazer a música que ele ama. Isso é fácil. Eu amo o que faço. Amo o meu disco. As pessoas agem como se memorizar fosse uma coisa tão difícil. Você memoriza tudo. Mas olhe para todas as suas canções sofridas. Como vocês me lembram? Basta ouvi-los. Porque quanto mais você ouve, mais ele se torna sincronizado em sua mente. Todo mundo faz isso. Porque todo mundo escuta a música. E todo mundo tem uma música que pode cantar todas as letras apenas baseado em amar tanta música e ouvi-la. Certificado de que você conhece a letra é especialmente importante ao adicionar uma nova música com a qual não está familiarizado em um set ao vivo. Be Real, Cypress Hill. São as músicas mais novas com as quais você precisa se acostumar. Quando você toca as músicas antigas, elas estão na sua cabeça. Elas não vão a lugar nenhum. A menos que você faça um hiato de 10 anos. Principalmente são as novas músicas com as quais você tem que se acostumar ao fazer um novo álbum. Pra diga. Muitas vezes eu preciso me exercitar com o iPhone antes de entrar no palco. Estou apresentando algo novo que acabei de gravar, mas não é difícil aprender. Nossa, eu achei que só nós mortais fazemos. Pode haver ocasiões em que você se esqueça de algumas letras no palco, mesmo que já as tenha ensaiado muitas vezes. Este é outro caso em que é útil ter outro artista com você. Como Dre, do Das FX, diz. Isto é o que é bom em ter um parceiro. Às vezes ele consegue se lembrar das falas. Ele acrescenta que se os fãs souberem suas letras, você pode fazer com que eles assumam o passo. Apenas olhe para a multidão e eles vão te ajudar. E uma vez que você está no palco e na música, as letras geralmente voltam para você se você as praticou o suficiente. Eu também achei que isso só acontecia com os meros mortais. Evidência de Later People. Felizmente nós ensaiamos, então eu não sou pego lá. Muitas vezes você vai esquecer a rima, mas assim que você sobe no palco, sua adrenalina começa a bater, de alguma forma a rima volta para você. Merda estranha. A maioria dos artistas não tem seu catálogo inteiro memorizado. Apenas as músicas que estão tocando no momento e as músicas mais antigas selecionadas que eles tocarão muitas vezes. Felizmente não é prático ter todas as músicas memorizadas. É verdade. Quem memoriza o disco? Essas canções mais antigas eu conheço com uma palma na minha mão. Mas se alguém quisesse que fizéssemos alguma música aleatória de algum álbum aleatório, eu definitivamente não seria capaz de fazê-lo. Não consigo me lembrar de todas essas letras. R.A. The Rugged Man. Cats estará em meus shows como Ei, você poderia fazer aquela merda do Give It Up? Que você fez com o J Live? Tipo, não sei disso. Eu fiz a torneia com o J Live Mind Tricks e eles queriam que eu fizesse a merda que eu fiz. A merda é um common valor. Tipo, filhos da mãe, a merda tem 44 compassos. Pois bem, hoje nós concluímos a parte técnica do livro How to Rap. Ou seja, a partir da terça-feira que vem e tal, que vem, que vem. Teremos as considerações finais de alguns artistas e o perfil artístico de cada artista que se deu entrevista para a inspecção dessa obra incrível. É uma bíblia do rap com os santos deuses do rap sendo interpretado, trazido e exemplificado por mim. Debatido com os alunos do curso do Jornado do MC. Se você não é aluno, espero que você tenha visto cada vídeo na semana que vem. Se você é aluno, volta lá na playlist que está lá no grupo de alunos. Reassiste, está lá por tema, veja o tema que me interessou mais, reassiste. Esse livro tem sido uma ótima oportunidade de aprender, principalmente da gente perceber o quão esses artistas que a gente admira e que são gigantes, são humanos. O quão eles fazem coisas que a gente também faz no estúdio, que a gente também faz com o nosso dedo. Isso me dá a sensação de quão é possível se tornar excelente nessa arte aqui de fazer rap, o quão é possível se tornar autosuficiente nessa arte de fazer rap ao mesmo tempo. O quão é possível se conectar com as pessoas que precisam da gente, que a gente precisa delas para fazer... Acho que o Jornado do MC se trata sobre possibilidades e acho que quem soube aproveitar o curso pode perceber o quão é possível gravar, o quão é possível fonetizar, o quão é possível criar, o quão é possível lançar, o quão é possível fazer. Essa foi a lição que ficou para mim, né? Minhas palavras já têm peso de palavras finais, porque faltam aí só mais duas aulas para acabar esse livro e faltam três semanas para acabar o ano, então vai bater certinho, né? E quem sabe aí, no ano que vem, a gente volta com a leitura de How to Rap 2. Vocês gostariam? E sim, coloca How to Rap 2 nos comentários para eu saber o quão vocês gostariam ou não. Tamo junto, aquele abraço. Tchau, tchau.